Na natureza a luta pela sobrevivência é constante. Os animais lutam entre si diariamente. E nesse vídeo nós vamos ver as armas e estratégias que as presas têm para se defender dos predadores. Então já te peço que deixe seu like, e se você não é inscrito, se inscreva no canal. E sem muita demora, vamos ao vídeo. Os animais carnívoro precisam de caçar para conseguir se alimentar. Geralmente são bem equipado, possui garras, muita força, dentes afiados e estratégia para capturar as presas, e podem atingir pontos vitais. Já algumas presas precisam de pastagens e vegetação, para se alimentar. Os predadores vão atrás dos herbívoros. E isso os coloca em confrontos todos os dias. Mas nem sempre os predadores conseguem capturar suas presas. Isso porque elas têm como se defender muito bem. Então vamos começar com os búfalo. Os búfalos são animais de grande porte. E isso já é intimidador. Um leão sozinho não dá conta de abater um búfalo adulto. Mas não só seu tamanho é intimidador. Eles possuem chifres bem fortes, e podem dar patadas e cabeçadas violentas em seus adversários. Também possui uma estratégia de ficar em grupo. Assim juntando força contra as ameaças que enfrentam. Girafa As girafas são animais que têm a sua altura a seu favor. Podendo medir até 6 metros de altura. Elas conseguem avistar possíveis ameaças de longe. Não dando chances de que se aproximem delas. Além disso. Caso os predadores cheguem perto. Elas podem desferir coisas capazes de matar seus oponentes. Até mesmo o rei da selva. Impala Um dos animais mais rápidos do mundo. É o guepardo que consegue correr até mais de 120 km por hora. Mas isso por pouco tempo e em linha reta. Já o impala tem uma velocidade inferior ao guepardo. Chegando a 90 km por hora. Mas para escapar do guepardo e de outros predadores. O impala pode correr em zig-zag. Sem diminuir a velocidade. Também possuem uma boa visão e audição. E podem dar saltos de até 6 metros de distância para escapar e salvar sua vida. Além disso esses animais contam com a ajuda de pássaros. Que ficam em seus corpos comendo parasitas como carrapatos e insetos. Esses pássaros emitem um sinal de alerta. E também temos um animal marinho. O polvo. Para conseguir se salvar. O polvo pode soltar uma tinta preta que deixa seus predadores confusos. Eles podem nadar bem rápido. Isso aproveitando as correntes de água. Ainda podem se camuflar. A sua pele pode mudar de cor. Ficando quase imperceptível em seu ambiente. Ornitorrinco. Para quem não conhece. Os ornitorrinco são mamíferos semi-aquático natural da Austrália e Tasmânia. Os ornitorrinco usa como defesa contra os predadores as suas garras afiadas. Os machos também contam com um esporão. De onde ele libera um veneno para escapar de predadores como peixes grandes e aves de rapina. Porco espinho. Esse é um mamífero que só pelo nome a gente já imagina que os predadores. Para capturar esse animal. Não só vai ter muito trabalho como às vezes não vão nem conseguir. Com o corpo quase todo coberto por espinho bem duro e pontiagudo. Dando poucas chances para animais que tentam pegar ele. Assim conseguindo escapar dos seus predadores. Esse é um animal nada cheiroso. Quando ameaçado o gambá esguicha um líquido com cheiro muito forte, até 3 metros de distância. Que causa ardência e muita irritação, isso quando caem nos olhos ou em lugares mais sensíveis do corpo de seu oponente. Fazendo com que seus predadores acabem desistindo dele. Tornando assim uma ótima defesa contra seus oponentes. O loris é um animal pouco conhecido. Esse animal habita o sudeste asiático. É um animal que tem uma defesa bem diferente. Ele possui glândulas venenosas em seus cotovelos. Seu veneno causa fortes dores e inchaço no predador. Ele também espalha esse veneno em todo o seu corpo. As fêmeas passam veneno nos filhotes para proteger suas cria. E conseguir escapar das garras dos predadores. Existem vários outros animais com defesas. E estratégias bem diferentes nesta disputa diária pela sobrevivência na natureza. E esses foram só alguns que vimos hoje. Diga o que você achou do vídeo e deixe seu like. Também se inscreva no canal. Um muito obrigado a todos um forte abraço e até o próximo vídeo.